Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre depilação kids. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu. A depilação é algo que foi criado por nós, homens, né, que em algum momento aí colocamos na nossa cabeça que isso deveria ser o padrão e tem muita gente que associa pelos a algo anti-higiênico, sendo que não tem absolutamente nada a ver. Você pode ter pelos, sim, e ser limpinho, né? Basta para isso tomar banho, usar desodorante, enfim. Mas devido aí ao fato da sociedade ter estipulado essa regra para as mulheres, acabou que é considerado algo muito comum as mulheres passarem por torturas aí, aquela depilação acera que puxa, cada puxada tua alma se esvai do teu corpo, né, que dói para caceta, né. E agora, não satisfeitos em fazer isso com as mulheres, estão querendo impor isso a crianças. Antes da gente ter opiniões precipitadas, há de se analisar caso a caso, né. Tem crianças que elas acabam sofrendo muito com a questão do pelo. Às vezes tem monocelha, o pelo cresce tanto que a sobrancelha fica uma só. Não custa nada aí a mãe, né, tirar um pouquinho aqui no meio, para a criança até não ser vítima de bullying. Nesses casos pontuais específicos, até você dá, né, releva e tudo mais, porque é uma situação bem pontual. Mas agora, você, de livre e espontânea à vontade, levar a sua filha de 10 anos, 11, para se depilar, aí não, né. Primeiro que você já está colocando na cabecinha dela a informação que pelos é algo ruim, sendo que não é. Essa questão de retirar os pelos é algo que tem que partir da criança quando ela achar necessário, se aquilo incomoda ela, né. E aí sim, você com a sua experiência, com a sua maturidade, você vai lá e auxilia. Agora a mãe, por livre e espontânea à vontade, levar a filha, a criança lá para se depilar, é muito triste. E o que é pior, você acaba fazendo com que essa criança seja uma adulta mais rápida, né. Quando a gente insere muitos elementos do universo adulto e o universo da criança, não deveria ser um universo de estudo, de brincadeira, universo lúdico. Você acaba antecipando alguns processos que não precisavam ser antecipados. Então, muito cuidado com essas modinhas, né. Porque a indústria aí da beleza vive criando coisas para as mulheres ficarem cada vez mais escravos, né. Depilação que eu não vejo com bons olhos, exceto em alguns casos bem específicos, onde a criança pode sofrer de fato muito bullying. Tem criança que tem muito pelo e de uma forma exacerbada. Se você mãe vê isso, não custa nada você intervir. A criança que tem muito pelo nas axilas, você pode aparar. Mas assim, você não precisa submeter a criança a uma depilação acera, por exemplo, sabe. Você mesmo pode encontrar meios menos duros, menos incisivos para ela. Afinal, ela está em fase de crescimento e ela precisa entender que tudo que há no corpo dela foi criado por um motivo. Inclusive os nossos pelos, não é à toa que está aqui. Hoje a gente tem menos pelo por uma questão de evolução aí, né. Mas os pelos, eles serviam, por exemplo, se você pensar nos pelos da vagina, eles foram criados... Pensa na época que não tinha roupa. Eles foram criados para evitar que insetos ali entrassem, entendeu. As nossas sobrancelhas, elas foram criadas para nos proteger do sol, proteger o olho. Todos os nossos pelos têm funções, né. E os pelos, eles não são sujos. Você tomando banho, limpando tudo bonitinho, os pelos vão estar ali. Claro que no calor, né, com o suor, o pelo junta com o suor e fica... Mas só tomar banho. O que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas têm que ser livres para ter os pelos e também para não ter os pelos, né. Não estou querendo impor regras. Só que a criança, a gente tem que entender que a criança, ela não tem ainda livre arbítrio. Ela não tem ainda... Tudo que há nela ainda está em formação. Inclusive a personalidade, as opiniões, o caráter. Precisa de ter um adulto pensante ali do lado dela para guiá-la da melhor forma possível. Mas se o adulto não, né, bater bem, já logo na infância da menina querer impor regras de beleza para a menina, aí fica complicado. É igual aquela mãe que fica falando para uma criança de 4 ou 5 anos que ela fica gorda. Ah, você vai comer isso e você vai ficar gorda. Pelo amor de Deus, não faz isso com o seu filho, não. Não fica impondo essas regras para o seu filho, não. Aí fica crescendo uma criança traumatizada. Teve um dia que uma menina de 4 anos, eu vi no jornal, que ela estava achando que ela estava gorda, meio paranoica. Você ouviu isso? Já ouviu essa história de criança pequenininha já? Talvez tem criança que não quer nem comer, né? Aí fica, gente, mas por quê? Por causa dos pais. A gente aprende isso em psicologia. O sintoma do filho, ele está atrelado ao sintoma do pai. Se você é uma mãe louca, que fica contando caloria, que fica comendo só a farsa o dia inteiro, tua filha tende a ser assim, porque ela vai ver o teu exemplo. Ela não vai nem olhar o que você fala, ela vai ver o que você faz. Por isso que como pais, você tem que ser uma pessoa que bata bem nas ideias. Se não bate, vai procurar uma terapia. Não tenha filho antes disso, pelo amor de Deus. Porque senão fica criando filho aí tudo louco. Menina com 10, 11 anos com anorexia, com bulimia, com problemas de autoimagem. Então vamos trabalhar essas questões, beleza? O que você achou disso tudo? Depilação, quids? Que loucura, né, bicho? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar um gostei aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Peguei o botão, você me falou por aqui, inscrever-se. Apenas um clique que você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.